Não posso sair. É, não. Proerd. Tem que viver. Eu fiz, você fez? Não. Fiz não. Não fez o Proerd? Você negou? Eu não sei o que aconteceu que eu não fiz, não. Acho que ninguém me perguntou, não. Eu não tinha na minha escola o Proerd. Na minha tinha. Todo mundo zoava isso que falava, mandava eu fazer, mas eu não sabia o que era isso. Eu vi, vi falar, mas eu não sei. Você viu o movimento acontecer e não participou? Eu não sei por que eu não participei, não. Eu não tinha muita noção. Você era um aluno na... É. Não. Mas todos os meus professores... Mano, eu ficava em choque nas aulas do Proerd. Eu levava livro pra ler pra escola. O policial entrava lá, irmão, dentro da sala de aula. O quê? Ô, eu ficava em choque nas aulas do Proerd. Quer saber como que é? Entra o polícia militar dentro da sua sala e te dá aula. Olha que legal. Vou nem ficar falando muito. E fala o quê? Fala, tipo assim... Óbvio, né? Deve ter uma linha pedagógica e tal. Educacional. Mas é meio que... Pô, quando eu fiz proerd, eu era criança. Então eu tava... Você tem quantos anos? Tenho 26. Eu também tenho 26. Falei que a gente tem muito comum. Você só me dando porrada. O que que eu ia falar proerd? Eu era criança. Acho que eu tava quarta série. Então eu tinha 10, 11 anos. Enfim, e a gente fazia e aí você aprende quais são as drogas que existem e o que ela traz pra sua vida. Aí você fala, ah, eu não conhecia. Agora que eu conheço, vambora. Mentira, tô zoando. O lance é que tipo... E ele com 10 anos. Obrigada, professor. Ele com 10 anos. Não, porque isso aqui, se você fumar, tu vai ficar tranquilo. Aí eu... Tô brincando. Com fome. Vai ficar divertido. É muito demonizado as paradas assim. Então você tipo... Não, porque se você fumar, você vai ter uma overdose. Se você cheirar, você vai morrer. Mas ensina sobre álcool, por exemplo? Ensina. Ensina, mas eu acho que é mais focado na droga, droga, droga. Não fala muito de... Mas álcool é? Exato, mas é lícito, né? Então, mas eu não quero falar também, porque eu não sei como que é hoje. Mas na minha época, eu não lembro tanto. Faz... Vai. Mas você acha que as crianças ficavam como? Não, tinha um lance... Tinha um lance que... Ou a galera entendia, cada um passou a droguinha. Vou falar por mim. Eu olhava e falava assim... Vixe! Pesado. Vixe! E o que não quero é morrer. Mas eu acho que é... Vixe, eu vejo uma pessoa bonita, então, me oferecendo coisa... Vixe! Eu já vou falar, eita! Aqui não. Exatamente. Aqui não. Mas... Não. Não é que ela arrumou muito cabelo pra falar não. Aqui não. Aqui não. Mas te ajudou. Te ajudou hoje, você é um adolescente... Longe das drogas, mas o lance... Não sou um adolescente suave. Mas, mano... O papo é... É que eu acho que foi ensinado... É... É uma parada benéfica, mas... Estamos falando de pró-L. Exato. Mas foi ensinado de uma forma muito demonizada. Então, você fica com medo do que você realmente aprende. Tá ligado? Acho que eu não tinha nem idade pra ser inserido nesse assunto. Mas é mais uma parada que eu ficava com medo, assim. Tipo, eu conheci os moleques que... Óbvio, né? Você sabe. Na quebrada, você sabe que todo mundo tinha fome e tal. Então, eu ficava... Pelo amor de Deus, vai passar a polícia, vai metralhar nós tudo aqui, mano. Então, eu não vou ficar com eles. Então, era... Colocou um pouquinho desse medo, tá ligado? Obrigado aí, a polícia militar. Ensinou. Ensinou, pô. Mas era intimidador, porque... A minha professora era da hora. Mas, pô, do nada você tá aí que... Ah, aula do projeito. Entra um policial fardado, irmão. Armado de dar aula. Que tá com arma, né? Meu Deus. Eu não gostava. Mas na escola... Isso que eu ia falar, você era do fundão, ficava tocando violão. Tinha música, hein? Era... Eu era do fundão. Eu era do fundão. Às vezes, eu sentava na frente, porque também meus professores, eu tudo gostava de mim. Tipo assim, porque eu não era uma aluna aplicada, mas eu era inteligente. Mas você não ficava atrapalhando a aula? Não ficava atrapalhando a aula. E eu era... Quando eu ia na escola, eu era bem participativa. Você era daquelas... Quando eu ia... Por quê? Você faltou muito? Teve uma época que eu comecei a faltar bastante. Tipo assim, de um ano... Isso que você tá falando que você já fez com a menina de fingir que foi trabalhar, eu já fingi que foi pra escola também várias vezes. Aí, ó, viu? E aí, pra onde? Tem uma vez que eu arrumei, tomei banho... Pôs o uniforme. Saí. Minha mãe saiu pra trabalhar. Eu voltei. Peguei um cobertor, deitei lá no fundo da casa, pra quando ela chegasse, ela não viu que eu tava lá. E aí, eu peguei um cobertor e fiquei deitada lá no chão, lá no fundo da casa, assim, dormindo. Aí, ela chegou... Chegou meio-dia. Ela viu? Viu a ponta de um cobertor, assim, e falou, gente, que cobertor é esse aqui no chão? Na hora que ela olhou, eu tava lá dormindo. Ela falou, olha que orgulho. Ela falou, maravilha. Achei que tinha... De uniforme. Tranquila. Olha a vaga, mãe. Tava chovendo. Tava chovendo. Ah, vai que eu não vi. Rápido. E nada a faculdade, então, esquece, né? Eu nem formei, né, amigo? Terceiro ano. É? Não. Isso aí. Eu achei isso.